Na BR-116 em Inhapim, dois motoristas ficaram feridos em uma batida entre dois carros na noite deste domingo. Olha lá como é que ficam os carros. Uma ambulância de Inhapim socorreu o condutor de um dos veículos que teve um corte no rosto e escoriações. Os bombeiros prestaram socorro à vítima do outro automóvel que sofreu fraturas nos membros inferiores e ficou preso às ferragens. Uma equipe da Eco Rio Minas, concessionária que administra a rodovia e a Polícia Rodoviária Federal também compareceram no local. Olha como é que ficam os carros. Provavelmente a vítima desse carro é o condutor que deve ter ficado preso às ferragens. Olha como é que o carro fica.